Na cidade de Urbano Santos, o União conseguiu o título do Campeonato Urbano Santense de Futebol após vitória de 1 a 0 contra o Fortaleza na tarde deste domingo, dia 18. Porém, vamos narrar os preparativos deste grande duelo. E de cara, encontramos a Guarda Municipal fazendo a segurança de todos os personagens envolvidos no clássico realizado no Estádio Municipal Eider Araújo. Para esta decisão do Campeonato de Futebol Amador aqui do município de Urbano Santos, a Guarda Municipal reforçou o seu efetivo. Tudo isso para proporcionar mais segurança, não só para os times, bem como para o próprio torcedor. Exatamente, Alex. A gente deu um reforço no policiamento aqui do estádio, com apoio também da Polícia Militar, que está com efetivo de maior agora, na final. E tudo indica que vai ser um final tranquilo. A gente está de olho e vai fazer um policiamento diferenciado, preventivo, aqui na entrada do estádio. Isso para preservar a ordem da final do futebol, ter aquele espetáculo, não ter mais aquela situação que ocorreu triste aqui no nosso município. Homens da Polícia Militar também estavam de prontidão. Como já foi citado, a Polícia Militar também se faz presente nesta decisão aqui no Estádio Municipal Eider Araújo. Reforçar a segurança para o bem de todos é fundamental? Com certeza. Polícia Militar é sempre presente e estamos aqui para dar o apoio no que for necessário, fazer a segurança tanto dos torcedores, juízes, da população que se faz presente aqui no estádio. Com a bola rolando, muitos lances faltosos que truncavam a partida a todo momento, comprometendo a qualidade do jogo. Principalmente do time do Fortaleza, que entrou bastante frio na partida, meio que sonolento e morno, muito aquém do futebol esperado pelo torcedor. Com a maior posse de bola, o União levava mais perigo para a defesa adversária. Porém, o Fortaleza também arriscava. Aqui do meu lado, o jogador Magno do Fortaleza. Magno, o que está acontecendo com o time de vocês, que não está trabalhando na jogada, está muito no chutão? É, realmente a gente está observando aí que isso está acontecendo mesmo. Porém, a gente está trabalhando isso, né? O chutão acontece porque às vezes é uma hora de sufoco e o time adversário dele também é bom. É um time qualificado, igual o nosso. E por isso a dificuldade, mas a gente vai estar em cima aí, vai mostrar a garra do Fortaleza que ele sempre teve e se Deus quiser a gente vai sair na vitória aí. Agora é escutar o que o treinador tem para passar para vocês, onde o time está errando para poder corrigir. Com certeza, né? A gente vai logo observar o nosso treinador aí, o Chico. Com certeza, essa visão de fora é uma visão diferenciada, ou seja, privilegiada. A gente pode estar cometendo algum erro, mas a gente vai ouvir aí o que ele tem a falar para a gente e tentar acertar aí nesse segundo tempo. A gente observa, não sei se também a sua percepção, de que o jogo está muito truncado, muita faltinha. Isso acaba comprometendo até mesmo as jogadas. Cara, como falou, né? Está muito trincado. O nosso time está muito bola no alto, mas começou baixo, vou ter que falar com eles ali para botar a bola no chão para mim. Mas, qualquer hora a gente pode empenhar o placar ali e fazer o gol. A torcida fazia sua parte marcando presença e acompanhou uma falta que foi marcada dentro da área do Fortaleza. Bola na cal para a alegria do União, que abriu o placar estufando as redes do excelente goleiro Careca, que foi buscar bola nos fundos da rede. Minutos antes do apito final da partida, um jogador do Fortaleza foi expulso, deixando o time do interior em desvantagem não apenas no placar, bem como em número de atletas em campo. Com o apito final, o time da Rua da Graça pôde comemorar a conquista do bicampeonato urbano-santense. O zagueiro artilheiro da competição falou com a equipe da TV Outro Nível sobre a partida. Aqui do meu lado, o Felipe, ele que foi autor do único gol e que levou o time à conquista do bicampeonato do futebol urbano-santense, uma vez que eles foram campeões no ano de 2019. No ano passado, 2020, não teve competição por causa da pandemia. Felipe, como você descreve o seu gol? Bom, a gente no jogo buscou muitas oportunidades de gol. Não conseguiu no primeiro tempo, mas no segundo tempo, graças a Deus, ocorreu uma falta na área, como ocorreu o pênalti, e eu consegui marcar o gol e dar a vitória para a minha equipe. Com qualidade na hora de bater? Com certeza, com certeza, muito treino e sem medo de errar e qualidade sempre. Para você, venceu a melhor equipe nessa decisão? Com certeza, uma equipe que marcou 10 gols, sofreu um gol no campeonato todo, então, na minha opinião, eu acho que é a melhor equipe que venceu hoje. E conquistando o título de forma invicta, tem um sabor todo especial, diferente. Com certeza, demais, campeão invicto assim, é bom demais, bom demais mesmo. Ser campeão assim, ainda mais vindo de outro clube para isso agora, como é meu primeiro clube aqui, minha primeira vez nesse time, então é bom demais ser campeão aqui, chegando agora, bom demais. Agora é só comemorar? Com certeza, com certeza. O técnico do Fortaleza, Francisco, também comentou sobre essa importante decisão. Vamos agora conversar com o técnico do Fortaleza, o Francisco. Chico, o que aconteceu com o time? Parece que está irreconhecível. Uma tarde infeliz para o nosso futebol, as últimas duas partidas muito mal, a gente tem que reconhecer isso. Não tirando o mérito do União, né? Campeão, campeão, ganhou no jogo, parabéns a eles, jogou muito bem, dominaram o meio de campo, né? Mas é isso aí, futebol é desse jeito mesmo, alguém tem que ganhar, né? E hoje foi o dia do União ganhar, num jogo muito truncado, um jogo que eu sabia que ia ser assim mesmo. Não foi aquele jogo de gol para lá e para cá, eu sabia que ia ser um jogo difícil. Parabéns mais uma vez para o União, e é bola que segue, não tem o que fazer não, não tem nem muito o que falar não, perdeu, pronto. O prefeito, Clemilton Barros, acompanhou a final do certame. Eu estou muito feliz pela conclusão do Campeonato Municipal de Urbano Santos, na edição de 2021, onde diversas equipes disputaram com muita determinação e lealdade, e chegaram a final o Fortaleza e o União, duas equipes de tradição, que fizeram uma grande partida, e o União jogou melhor, mereceu ser vencedor, e eu quero parabenizar o União pelo título do Campeonato Municipal da edição de 2021, também parabenizar o Fortaleza pela lealdade com que agiu dentro de campo, sobre buscar a vitória, infelizmente não venceu, mas jogou decentemente, e merece nosso reconhecimento e agradecimento a toda a equipe esportista, tanto do Fortaleza quanto do União, que é uma grande equipe, já tem uma tradição no futebol amador de Urbano Santos. Agora a torcida quer saber, o senhor estava torcendo para qual dos dois? Eu estou torcendo para o futebol jogado, bonito, que nós estamos promovendo em Urbano Santos. Nós estamos investindo no esporte de Urbano Santos, não só no futebol, mas em todas as modalidades, e vamos fortalecer esse investimento durante toda a nossa gestão, porque nós compreendemos que o esporte é para juntar as pessoas. Todos os times do município são os meus times, eu torço para que tudo corra bem e que todos participem da competição com o espírito da esportista e com respeito aos seus adversários, que fiquem as disputas dentro de campo. Atletas do passado que fizeram história dentro dos gramados foram homenageados merecidamente. São eles, Luizinho, que defendeu as cores do União, além do ex-jogador Riba, que defendeu as cores do Fortaleza. Ambos foram verdadeiros gênios em suas posições. Riba, como que você recebeu homenagem a ele? Rapaz, hoje eu me sinto honrado, apesar de não ser exposto à minha história, porque a minha história poucos vão conseguir. Eu quero fazer parte dessa história, posso falar a minha história. E eu quero fazer parte desse grupo aqui, que é muito bom, é gostoso. Prefeito, na verdade ainda faz parte da história, tanto é que está recebendo aqui a homenagem. O Riba foi um grande jogador de Urbano Santos e ainda hoje está contribuindo com ideias, embora tenha um problema de visão, mas é um grande jogador que fez a história de Urbano Santos, assim como o Luizinho, e essa homenagem é merecida. Daí eu estou muito feliz pela nossa equipe da Secretaria de Esporte escolherem para homenagem a Urbano Santos. Parabéns à nossa Secretaria de Esporte, parabéns a vocês, Riba e Luizinho, por esse momento de homenagem que recebe aqui da nossa equipe. Tá bom? Parabéns mesmo. Após a cerimônia que premiou os finalistas, o time do União volta a entoar o Grito de Campeão Bando Santense da temporada 2021. Abertura de Campeão Bando Santense da temporada 2021.